Oi gente, aqui é a Fernando e hoje estou aqui para trazer um vídeo bastante especial que eu já vinha querendo fazer para o futuro do meu canal. É um quadro que eu gostaria de fazer com casos inéditos para o Brasil, que eu iria fazer umas investigações, onde eu vou estar esse ano ainda, no caso na Austrália, então trazer casos criminais que acontecem na Austrália para o meu público brasileiro conhecer também. Mas eu não queria carregar o meu canal, nichar o meu canal somente com esse tipo de conteúdo. Então por isso que esse tipo de conteúdo vocês irão assistir ou acompanhar somente uma vez por mês no meu canal, porque eu quero sim falar de crimes que o público LGBTQIA+, sofre, sofreram e ainda sofre hoje em dia. Esse caso que eu vou falar para vocês é um crime que aqui no Brasil não teve muito destaque, eu não vejo muitas pessoas falando sobre ele. É uma história que aconteceu em 1999 e que eu achei muito triste. Essa história rendeu um filme, né? E eu quero contar para vocês hoje. Então hoje a gente vai contar a história dessa mulher trans maravilhosa que se chama Calpernia Adams. Ela é atriz, cantora, musicista, ativista dos direitos LGBTQIA+, e do Barry Winchell. Barry Winchell foi um soldado, né? Da... aspirante, né? Da infantaria das Forças Armadas Americanas, né? Bom, Calpernia Adams nasceu dia 20 de fevereiro de 1971 e Barry Winchell nasceu dia 31 de agosto de 1977. Então eles tinham aí uma diferencinha de idade bem pouca, mas nasceram em anos próximos, né? Ela saiu muito cedo de casa, né? Por tudo isso, esses acontecimentos que acontecem nas famílias que não aceitam seus filhos gays, seus filhos trans e por aí vai, né? Então ela saiu muito cedo e também muito cedo ela começou a ser... ela era uma oficial de saúde, né? E foi durante o seu último ano no exército que ela assumiu a sua transexualidade. Já o Barry Winchell, ele foi um aspirante da infantaria das Forças Armadas Americanas. Ele tinha 21 anos quando ele conheceu a Calpernia Adams no ano de 1999. Eu vou falar pra vocês aqui, contar um pouco da história desses dois, relacionado também muito do que eu assisti no filme, né? Então já é mais contando a história dos dois e resenhando também o que aconteceu no filme, que é um filme baseado em fatos reais porque é a história da Calpernia Adams e do Barry Winchell, né? Então eu vou contar aqui pra vocês o que eu assisti, o que eu vi, pra vocês ficarem sabendo, conhecendo essa história dessa mulher trans maravilhosa e do Barry Winchell. Começando aqui pela história do Barry, né? Logo quando o Barry, né? Chegou na academia, já deu pra perceber logo que ele já deu de cara com o seu colega de quarto e que eles já logo já tiveram um atrito ali, um choque, sabe? Deu pra perceber. Deu pra perceber de cara que eles chocaram, né? É o Barry, ele chegou e conheceu o seu colega de quarto que se chamava Justin, se chama Justin, né? E eles já tiveram um pequeno, um leve atrito. Bom, segundo o que eu assisti no filme, o Justin, né? Esse colega de quarto do Barry, ele era um cara cheio de problemas, complexos, exigência, né? Já chegou ditando regras, né? Pro Barry, né? Já como ele já estava nessa academia, ele já chegou ditando regra pro Barry, né? E o Barry, obviamente, né? Não tava nem aí pra ele. Então os dois tiveram esse pequeno atrito aí logo já de cara, né? E no primeiro, logo no primeiro dia do Barry, né? Na academia, o Justin já aprontou com ele, né? Ele aprontou de cara algo muito chato, né? Ele, ao invés de ajudar o Barry, né? A acordar quando eles iriam, né? Fazer o treinamento, ele resolveu não acordar o Barry. Ele se arrumou, se aprontou todinho, o Justin, né? E deixou o Barry dormindo, porque ele tava muito cansado. Eu acho que a viagem até onde ele morava, até a academia, né? Das Forças Armadas, era muito longa. Então ele tava muito cansado e acabou não escutando o sinal, né? Pra poder acordar, se arrumar e ir logo pra fazer os treinamentos diários que rola na academia de exército, né? Então, ele resolveu acordar o Barry logo, sabe? Em última hora e correu logo lá pra frente e deixou o Barry sozinho por último. E logo de cara, o Barry já sofreu por causa disso, né? Ele já pregou uma peça com ele logo de cara. Então, quando ele chegou atrasado pros treinamentos, ele já sofreu. Ele acabou sendo punido, né? Ele chegou e logo no seu primeiro dia de treinamento, atrasado. Então, ele acabou sendo punido por esse sargento, né? Que era um sargento bem casca grossa, né? Pelo que a gente deu pra... Pelo que eu... Pelo que deu pra me ver no filme. Um sargento bem casca grossa. E que também, tipo que, na minha opinião, ele... Mesmo com pouca influência, mesmo com essa pouca influência, ele colaborou, né? Pra acontecer o que aconteceu nessa história, né? O Barry, quando isso aconteceu, que o Justin fez isso com ele lá na academia, Ele já percebeu que ele teria um atrito, né? Então, eu acho que não era o que ele queria, né? Como era um sonho dele estar ali naquele local, ele não queria ter um atrito logo com um colega de quarto dele, né? E o Justin era um cara, sabe? Aquele cara que quer ser o líder da turma, que quer fazer palhaçada pras outras pessoas rirem, né? O típico cara preconceituoso, que no fundo, né? Ou quer viver naquela situação, ou quer ser a pessoa daquela situação, né? Então, dava pra perceber, já no filme, a insistência dele de querer se aparecer, de querer ser o melhor, de querer ser o líder. No filme, essa personalidade dele ficou bem explícita, né? Mas com esse choque, já que eles tiveram nos primeiros dias, e o Barry não querendo arrumar logo uma inimizade, né? Eu acredito, na minha cabeça acredito que ele não querendo arrumar uma inimizade logo nas primeiras semanas, né? Onde ele estava, que era o sonho dele e tal. O Justin, né? Querendo se passar também de líder, de o melhor, de amigo, ele tipo que deu uma trégua e iludiu, meio que iludiu, né? O Barry a acreditar que os dois seriam um amigo, né? E como o Justin não queria arrumar... E como o Barry, né? Não queria arrumar uma inimizade, ele resolveu, né? Tentar ser amigo também do Justin, né? E foi a partir do Justin, né? Que o Barry, a convite, né? A convite do Justin, que o Barry aceitou aí numa casa de... É tipo um bar, sabe? Antigamente tinha muito desse bar, desse bar GLS, onde tinha shows de drag queen, como se fosse um bar, bebida. E esse bar era o único divertimento ali dessa cidadezinha onde eles estavam, né? Onde eles moravam. Olhando aqui pra não deixar faltar nada, o Barry, ele nasceu em Missouri, né? E ele foi transferido, né? Para Fort Campbell, em Kentucky. Então essa era a cidade onde ele conheceu a Calpérnia, né? Calpérnia Adams. Então já logo nesses dias, né? Ou semanas, eu não sei dizer mais ou menos a quão se passava depois que ele chegou, que ele foi convidado pelo Justin, né? Para ir nessa casa de show, barra bar GLS, né? Então lá tinha apresentações de diárias, né? De shows de drag queen, né? Era um bar com shows de drag queen. E a Calpérnia Adams era uma mulher transexual que fazia show de drag queen, né? E foi lá nesse dia, né? Que ele conheceu a Calpérnia Adams. O Barry conheceu a Calpérnia. Logo no primeiro dia, percebendo no filme, eu sei que o filme romantiza um pouco a mais, mas logo no primeiro dia já deu pra perceber que ele gostou muito dela. E o Barry, antes dele, pelo filme também dá pra ver, que antes dele chegar, né? Na academia, né? Ele tinha uma namorada e acabou terminando, a namorada dele acabou enviando uma carta, terminando esse relacionamento. Eu acho que por causa dessas questões, né? De ele estar distantes e por aí vai. Então, ele estava livre, né? Pra poder se envolver ou conhecer outra pessoa. Mas ele mais, ele mal sabia que nesse dia, nesse bar, ele iria acabar se apaixonando pela drag queen, né? No caso, era uma mulher trans, mas ela estava se apresentando de drag queen. Ela fazia vários shows ali naquela casa. E era uma espécie de divertimento, não só pros soldados, mas pra aquela região toda ali, né? Que eu acredito que era uma cidadezinha bem pequena naquela época, em 1999. Então, eles já logo se trocaram olhares. E o Justin, com os amigos, ele já resolveu fazer gracinha, né? Resolveu fazer suas gracinhas. E começou a, tipo, que falar Ah lá, aquela ali você pega. Tipo isso, né? Essas gracinhas de macho escroto, né? Ah, aquela ali você pega. Aquela ali você vai e tal. E ele super sem graça. Ficou muito sem graça. E o Justin começou a chamar a Calpérnia, né? E ela foi até ele. E ele ficou muito nervoso. E ali, logo ele já num embate, deram uma briguinha. E acabaram... E ele acabou, tipo, derramando bebida na sua roupa, né? E foi aí que a Calpérnia teve a oportunidade de apartar aquele climão que teve entre o Barry e o Justin, né? E ela chamou ele pro camarim pra poder secar a camisa dele. Que tinha... Que eu não sei se foi o Barry ou se foi o Justin, mas também não importa, né? Que derrubou bebida. E ela chamou ele até ao camarim. Secou a camiseta dele. A camisa dele, no caso. E aí que eles tiveram um contato a mais. E que ele deu pra perceber um certo interesse, né? Que ele teria um certo interesse na Calpérnia. A Calpérnia, pelo que deu pra entender no filme, ela não sou... Assim... Ela não estava acreditando que um soldado, um cara heterossexual iria se apaixonar por ela. Acho que já por muito sofrer, né? De relacionamentos ilusão, amorosas e tal, ela meio que não acreditou. Mas, nesse mesmo dia, ele pediu o telefone dela e foi exatamente o contato que eles tiveram. Foi o primeiro contato e logo os dois já se apaixonaram. Deu pra perceber. Tanto ele por ela e ela por ele. Ela passou o contato dela mesmo desacreditada que ele voltaria a ter contato. Ou então seria só uma pessoa curiosa em conhecer uma pessoa transexual e tal. Por aí vai. E, com os dias se passaram, ela, na casa dela, no caso já, né? Já vamos pular pra aí. Ela recebeu a ligação dele. Ele ligou pra ela dizendo que estava interessado em tomar uma cerveja e tal. E aí ela achou, por melhor, né? A convidar ele, né? Para, né? Um churrasco que ia ter entre os vizinhos ali da... do bairro dela. A gente, vamos destacar uma coisa que deu pra perceber no filme, né? Que o Justin também tinha envolvimento com as mulheres trans daquele filme. No filme mostrou que o Justin, escondido ali, tava tentando abusar de uma... de uma transexual, tentando pegar nos órgãos genitais dela, com as gracinhas. ele parecia estar bêbado, mas tem gente que se embebeda pra fazer, pra ter a atitude que ela gostaria de ter, sabe? Então acho que foi isso que aconteceu. Então daí, o Barry já percebeu que ele tinha envolvimento, né? Com pessoas trans também. E o Barry super cavaleiro, super... um cara que... 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 que não sabe tipo que... brincar com esse tipo de situação, tentou tirar ele dali pra sair fora, né? Então já vamos já voltar lá pro... o primeiro... o segundo encontro, né? Da Calpérnia e do Barry, né? O Barry aceitou o convite pra ir nesse churrasco dos vizinhos da Calpérnia e conhecer mais um pouco sobre ela, sobre os vizinhos e por aí vai. Chegando lá, eles se divertiram muito, muito, muito mesmo, né? Mas... não rolou nada, né? Eles se divertiram, eles riram muito, eles se conheceram e só foi rolar num... num outro encontro, numa outra ida do Barry, do Justin e dos outros colegas da academia para o bar, Barra Boate, é... GLS. Então, no encontro rolou um... um primeiro beijo e tal e o Justin percebeu, né? Que... que aconteceu algo entre ele e a Calpérnia. Então daí ele já começou a aguardar alguma coisa assim pra poder soltar mais lá pra frente, entendeu? Pra tentar, tipo, que... sabotar ele em alguma coisa. Então, ele já percebeu que o Barry supostamente estava interessado em uma mulher trans, né? Eles usam piadas e palavras muito chulas, né? Então eu não vou repetir aqui, eu acho muito desrespeitoso com as mulheres trans, então não vou repetir, acho desnecessário, então eu vou falar piadas, palavras chulas, né? Que ele usa bastante o Justin, né? Por pura inveja ou por pura... é... preconceito reprimido, sabe? Aquele preconceito que você faz, fala por algo que você também faz, entendeu? Então, é algo bem complicado. Então a partir desses dias, né? O Barry já percebia já essas piadinhas que o Justin soltava, tipo que você... você vai, né? Tipo, você tá interessado, eu sei e tal, eu sei que você pega, eu sei que você quer, entendeu? Lá na academia e tal, ele já percebia. Lá na academia também teve a inserção de mais um, né? De mais um soldado, né? Ou aspirante, alguma coisa e tal, mais um personagem nessa história que se chama Calvin Glover, de 17 anos. ele entrou também ali, tipo, aqueles babacão que... que entra sem saber o que tá acontecendo e que vai, tipo, pelas ondas dos mais velhos, sabe? Aqueles babacão que entra numa turma e quer se enturmar. Então o Calvin, ele entra nessa história tipo isso, entendeu? Mas ele logo, de cara, já conversa muito bem com o Barry e com o Justin ele já percebe que também já dá um choque, sabe? O Justin parece que gosta de ter essa intriguinha com os soldados que chegam que chegam novo. Os soldados que estão chegando ali, ele já começa a ter a intriguinha, tipo, dá um medo ou então falar tipo que nesse galinheiro quem canta de galo sou eu, sabe? Ele gosta de fazer isso com os aspirantes que chegam na academia. E ele não fez diferente com o Calvin Glover também, né? Mas com o passar do tempo o Calvin foi se enturmando também entre os garotos, entre aquela turminha ali que ia pra boate e tal e por aí vai. E nesse... Eu tô contando pelo que aconteceu no filme, né? Nesse mesmo dia que o Calvin chegou na academia, né? O Justin e o Barry tiveram uma briga bem feia, bem feia mesmo de voar sangue pela parede e do Justin machucar bem grave a testa do Barry por causa que o Barry ou por causa que o Justin perdão estava espalhando boatos que o Barry estava saindo com uma mulher trans. Ele usa outras palavras chulas, não porque como eu disse eu não vou repetir. Então ele estava saindo com uma mulher trans, com uma mulher de pau que era que as piadas ridículas que ele usa, entendeu? E outras coisas. Então ele estava espalhando e eles brigaram por causa disso. Logo que eles brigaram que o Justin conseguiu machucar o Barry eles correram pra enfermaria pra tentar parar aquele sangramento e logo lá na entrada da enfermaria o Justin já começou a se fazer de vítima disse que ele não poderia denunciar que ele não poderia ter uma uma divertência que era o sonho dele que ele tinha uma filha e tal e tal ele gostava de manipular as pessoas assim porque ele era um sádico drogado ridículo então ele começou a manipular o Barry e o Barry por ser uma pessoa muito boa acabou caindo na dele e disse que queria fazer um acordo com ele o acordo seria ele parava de ficar fazendo essas piadinhas e soltando esses boatos dele lá na academia e ele não não denunciava não fazia nada fingia que machucou em outro lugar que não teve briga nem nada então eles fizeram esse acordo fecharam esse acordo e seguiram eles foram tipo que ele foi tipo que acalmando e não fazendo mais esse tipo de piadinha esse tipo de coisa com o Barry a princípio porque ele tinha um acordo ele tinha medo de levar uma advertência e ter o sonho dele quebrado porque eu acho que os garotos americanos acho que sonham em participar do exército e tal e por aí vai o Barry ele era um cara durante o passar ele e a Calpernia tiveram outros encontros e essa relação deles ficaram um pouco mais se aprofundou um pouco mais né parecia que eles já estavam tipo que tendo um relacionamento um fixo com o outro sabe virando quase namoro e ele pelo que deu pra ver no filme ele era um cara que sempre incentivava a Calpernia a ter uma boa relação voltar a ter uma boa relação com seus pais encorajava ela a não desistir dos seus sonhos né e por aí vai ele só não via com bons olhos a vontade dela de fazer a cirurgia de resignação sexual que é a mudança de sexo ela queria se tornar uma mulher completa pela cirurgia que na época custava muito caro pelo que deu pra ver no filme naquela época ela teria que arrumar 50 mil reais pra poder fazer essa cirurgia de resignação sexual e conforme os dias foi passando o Justin né por inveja eu acredito né que numa briguinha que numa discussãozinha né uma pequena discussão que a Calpernia teve com o Barry deu pra perceber que ela tava ligada né ela não sabia do que ele sofria na academia mas deu pra perceber que ela tava ligada entre os olhares que o Justin dava pro Barry né e deu pra perceber mesmo que eu acho que ali rolava o interesse do Justin no Barry entendeu por isso que essa implicância forte que ele tinha com o Justin né essa implicância que o Justin tinha com o Barry dava pra perceber que era algo incubado entendeu que ele gostava do Barry não como amigo então ele via com outros olhos ele deu pra perceber se o filme se o filme mostrou eu acho que se o filme mostrou é porque existia real né que a Calpernia percebeu isso na vida real mesmo e com isso né com essa inveja com essa vontade reprimida incubada do Justin conforme os dias iam passando e ele ia percebendo a ausência do Barry né nos dias de folga longe dos amigos ali ele resolveu ter uma ideia já que ele tinha um acordo com o Barry de não contar nada sobre a relação dele com a Calpernia pra pros superiores né ele resolveu fazer o que né encher a cabeça do mais novo recém-chegado ali né aspirante de 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 bobagem né então ele resolveu falar que ali né que ali na academia tinha um tinha um um homossexual e que ele tinha uma relação com uma mulher trans volta a repetir que ele usa palavras mais chulas né então ele tava saindo com uma mulher trans e como deu pra perceber também que quando esse Calvin chegou ele já chegou sabe cheio de 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 preconceito com o sargento que era que é negro no caso ele já chegou com piadinhas e tal então acho que ele percebeu tudo isso ele viu ali um meio de de fazer algo que ele tinha intenção mas não tinha coragem entendeu então por inveja ele resolveu tramar tudo isso então ele contou e o que que esse cara fez esse Calvin ele foi lá e denunciou pra aquele sargento que tinha raiva é que tinha tipo que um um ranço do do Barry sabe só que ele não falou quem era essa pessoa que estava ali que era homossexual é o Calvin sabia porque o o Justin não falou o nome mas ele tipo que falou pra ele que ele sabia muito bem quem era essa pessoa então ele já ligou ele sabia que era o Barry mas ele não contou pro sargento pra um dos sargentos que gerou tipo que um 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 vucu vucu ali na academia sabe todo mundo comentando todo mundo falando e tal quem é quem é quem não é esse sargento tentando investigar pra saber quem era esse cara e por aí vai e acabou caindo nos ouvidos do Barry né então o Barry ficou muito chateado ficou muito triste por isso e ele já vinha sofrendo não só com essas piadinhas com esse tipo, com esses preconceitos dos colegas da academia, ele já vinha sofrendo, né? Muito, 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 então ele tava sobrecarregado, tudo isso, tanto é que ele se sobrecarregava dessas piadas, com esses preconceitos que ele sofria lá, que às vezes ele até acabava brigando com a Calpérnia por causa disso, e também ele queria, tipo, não ter muito, muito mais contato, tipo, não ter muitos encontros com a Calpérnia pra não deixar explícito, porque era o sonho dele estar ali, né? Servir as Forças Armadas era um sonho, então ele não queria jogar tudo isso fora. Então como o Barry já sabia que o único que sabia ali, verdade, que o Barry já tinha que, tipo, deixado explícito, né? Da relação dele com a Calpérnia era o Justin. Então ele foi lá, indagou, né? Colocou o Justin, né? Falou, você falou pra alguém que eu estou tendo um relacionamento fora da academia? E ele disse que não, que a culpa toda era do Calvin, que o Calvin era um intrometido, que o Calvin era um fofoqueiro e por aí vai. Deu pra perceber, o Justin, ele sempre caçava um jeito de sair pela tangente, de sair de coitadinho, né? E ele sempre conseguia, né? Sair de coitado. E foi o que aconteceu nisso, ele jogou a culpa tudo no Calvin e saiu de fininho, né? Uma coisa que deu pra perceber no filme também bem triste, né? Que o Barry tava sofrendo muito. Quando esse sargento soube que ali tinha um soldado gay, né? Que estava, ou gay ou bissexual, não importa, estava tendo um envolvimento que ali tinha uma pessoa gay. Ele começou, nos treinamentos, ele começava a fazer piadinha, ele criava marchinha, ridicularizando gays, trans, homossexual, é... todo tipo, né? Então ele começou a fazer essas marchinhas, fazendo piadinha, é... ridicularizando as pessoas gays, as pessoas trans. E o Barry dava pra perceber que ele sofria muito, né? Não só pelo preconceito já descarado do Justin, como agora de todo mundo, porque ele tava naquela situação e ele não podia fazer nada, entendeu? Ele não podia se defender, porque ali ele era uma voz que não conseguia alcançar muitas pessoas, né? Porque naquela época, gente, 1999, você sendo um soldado bissexual ou gay, não importa, você já era um motivo de ser ridicularizado, você nem era permitido a entrar no exército e por aí vai, entendeu? Então ele se viu, sabe? Na obrigação de estar num lugar onde ele tava se sentindo muito, muito mal, né? Então ele tava muito triste. A Calpérnia... A Calpérnia iria participar de um concurso de Miss, alguma coisa que eu não não me lembro, né? Ela iria participar e ela queria muito que o Barry fosse, né? Acompanhar com ela, porque ela tava muito empolgada, ela criou os looks dela, ela criou o que ela iria falar, né? Então ela tava muito empolgada e ele disse que ele não... Era um feriado, né? Era um feriado americano, da independência, alguma coisa assim. Ela queria muito que ele fosse, mas ele não iria, né? Pra não dar muita motivação e muito gatilho pra as pessoas acharem que ele era aquela pessoa. Agora a gente tem que se pôr no lugar dele, né? Não pensar que ele não lutou por ele, né? Mas sim porque ele estava num lugar onde era o sonho dele e que ele tinha medo, ele tinha, né? Receio de botar sua voz pra tentar se escutar. Então ele não foi, então ele ficou ali conversando... Como é um feriado, eles estavam tipo que num dia de folga, curtindo, bebendo, brincando e nesse dia, né? Que era de manhã, onde a Calperna estava se preparando, né? Seus looks e tal para participar desse concurso. Ele teve uma pequena briga com o Calvin por causa de piadinhas também, né? O Calvin resolveu dar um de bebezão lá e começou a fazer piada e os dois brigaram feio e o Barry deu uma boa surra no Calvin. E é claro que o Justin estava adorando aquela situação, né? De ver os dois brigando e ele estava adorando, né? Ele adora botar, né? Engatilhar as pessoas, principalmente de pessoas desminholadas. Naquela briga ali, o sargento resolveu fazer com que os dois fizessem as fases, mas o Calvin estava tipo que muito furioso, porque ele apanhou, né? Ele apanhou, ele foi ridicularizado entre os colegas. A briga separada, o Justin resolveu engatilhar ainda mais o Calvin, né? Ele engatilhou o Calvin, disse que você apanhou de um goiola, de um gay, por aí vai. Vocês já entendem as piadas, né? E ele ficou muito frustrado por isso ter acontecido, né? Já de noite, né? Nessa comemoração que tinha ali na academia, por eles estarem num feriado, já de noite, o Barry resolveu fazer as fases com o Calvin. Pediu desculpa, né? Pelo acontecido, pelo acorrido. E com essa desculpa, ele resolveu dar um maço de cigarro, né? Pro Calvin, pra tentar fazer as fases, pra não levar essa briga mais, né? E aí, o Justin resolveu brigar mais uma vez, né? Porque ele gosta de semear a discorda, semear a briga, né? Ele gosta de fazer inferno na vida das pessoas. E por essa briga, o Barry resolveu tirar a cama dele do quarto, junto com o Justin, e colocar no corredor e dormir ali perto, junto com o cachorro que tinha ali. E por esse motivo, né? Ele dormindo ali, já se separou dos colegas, os colegas ainda continuaram bebendo, já era tarde da noite, o Calvin e o Justin muito, muito bêbado, acho que até drogado, porque esses caras ridículos que querem ser o melhor, que querem dar uma de bonzão, sempre faz algo pra se aparecer. Então, com certeza, rolava muita droga ali também, né? Engatilhado pelo... pelo Justin, né? E encorajado também, porque o Justin tava, tipo, te falando, você apanhou dele, você vai deixar isso? Você teria coragem de bater, de dar um tapa nele? Olha só, eu tenho um taco de beisebol, você teria coragem? Vai lá, você não vai deixar isso barato? Então, encorajou muito o Calvin, que era um moleque, né? De 17 anos, mas que também, 17 anos, já tem consciência do que faz, o que quer fazer e por aí vai, né? Então, ele resolveu, com o Barry dormindo, ele resolveu atacar o Barry. E nesse dia, onde a Calpênia estava sendo premiada a Miss, né? Que ela ganhou o concurso, onde ela estava participando, o Calvin atacou o Barry com várias pauladas na cabeça. Então, é muito chocante, gente. Essa cena do filme, eu acho que é muito explícita o que aconteceu, né? De fato, com o Barry. Foi muito triste, muito doloroso. Ele foi muito covarde também, né? Por preconceito, por falta de respeito, pela orientação do colega, por inveja, né? Por inveja também. Porque o Justin era muito invejoso. Muito, muito invejoso. E ele dava o tapa e escondia a mão. Então, encorajado pelo Justin, o Calvin acabou matando o Barry. Ele matou o Barry. Nesse dia que ele deu as pauladas, né? No Barry, ele não... Ele ainda estava, tipo, respirando. E o Justin fez uma cena toda, como se ele fosse vítima e tal, e tal. E por aí vai. Chorou e tal, fazendo de vítima. E o Calvin todo ensanguentado, porque conforme ele bateu no Barry, ele chocou sangue pra todo lado. Ele teve aprofundamento de crânio, de... Gente, é muito chocante o que esse garoto teve coragem de fazer com o Barry. Gente, foi muito triste, muito triste mesmo. Ele não resistiu, né? Não resistiu, porque como atacou pela... Deu muitas pauladas na cabeça dele. Teve aprofundamento de crânio. Provavelmente traumatismo crâniano também. E ele acabou morrendo. E nesse dia, quando a Calpênia voltou, né? Do concurso, ela viu a notícia no noticiário, no jornal, que teve uma briga e que acabou com a morte do soldado Barry Winchell, né? O grande amor da Calpênia. Gente, era um casal perfeito, um casal maravilhoso. Eu acho que se ele estivesse vivo até hoje, eles estariam juntos. Porque pelo que mostrou no filme, acho que como foi ela que ajudou a escrever o filme, ela não iria escrever algo que ela não tivesse percebido, né? De uma reciprocidade entre os dois. Então era um relacionamento muito lindo, que provavelmente ia ser muito duradouro mesmo, né? A Calpênia, Calpênia Adams, ela deu o seu depoimento de tudo o que aconteceu e tal. O Justin, né? Se fez de vítima, mas é claro que o Calvin não ia deixar ele passar barato, né? Ele disse nos depoimentos dele que ele não se lembrava do que ele fez e tal, e tal, e tal. Mas, né, ele se lembrava que ele foi encorajado pelo Justin, né? A fazer o que ele fez. Então os dois foram sentenciados, né? E julgados. Se eu não me engano, quando acabam os créditos do Roland, o Justin, né, por... dar bebidas pra menores e tipo que... aliciar menor, né? Porque 17 anos ele era menor. Lá nos Estados Unidos não é menor, mas ainda continua sendo. Por aliciar menores, ele foi condenado a 12 anos de prisão. Porém, ele poderia ter tipo que uma regressão de pena com 5 anos. Eu acredito que rolou isso, entendeu? E o Calvin, por ter assassinado o Barry, ele foi sentenciado a pena perpétua. Porém, se eu não me engano, que com 15 anos ele poderia ter uma revisão de pena. O que é uma pena, né? O que é muito triste. Eu não li, não busquei saber se hoje em dia, eu vou até buscar saber se ele ainda continua preso. Porque eu acredito e torço que esteja preso, porque prisão perpétua é pra ser prisão perpétua, né? Ele foi sentenciado a prisão perpétua, né? A Calpênia, ela conseguiu realizar seu grande sonho de fazer sua cirurgia de resignação sexual, né? Hoje em dia, ela é o que ela sempre quis ser por completo e por aí vai. É uma história muito triste, de um amor muito lindo e muito incrível e que poucas pessoas aqui no Brasil conhecem, né? Essa foi a história, eu não consegui localizar alguma matéria que eu conseguisse entender se o causador disso tudo, no caso, o Calvin que matou, né? Se ele conseguiu a regressão de pena dele, eu tô torcendo que não, né? Torço que não, que ele esteja preso ainda em prisão perpétua, cumprindo o que ele fez até o fim da vida dele. A Calpênia, hoje em dia, ela tem um canal no YouTube que se chama Calpênia, eu falo Calpênia, mas é Calpênia Adams, né? Então, o canal dela se chama Calpênia Adams, ela faz vídeo de música, vocês viram aí ao decorrer do vídeo, fotos de todos eles, né? Então, vocês assistiram e acompanharam a história de amor e com um final trágico e triste dessa mulher trans incrível que é Calpênia Adams e é claro também dessa vida que se foi muito jovem, né gente? Muito jovem, o Barry Winchell, né? Ele só queria que as pessoas se aceitassem como eram, se amassem como são e se respeitassem uns aos outros, né? Era a única coisa que ele queria, que ele pensava, ele amava a Calpênia e ele a respeitou, ele, tipo, que trouxe a Calpênia de volta, sabe? Aquela Calpênia que teve várias desilusões da vida, ele trouxe luz pra ela, que deu pra perceber, né? Que ele foi o homem da vida dela, não sei se hoje em dia ela é casada, eu acredito que não, mas que foi uma perda, sabe? muito triste, né? Pra ela, no caso, eu acho que amor como ela teve do Barry, pode ser que ela ainda não teve, né? Não encontrou, espero que encontre, né? Eu acho que o Barry foi uma alma gêmea dela que foi interrompida nessa vida atual, né? Mas eu espero que eles possam se encontrar em próximas vidas, né? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um pouco longo, vou tentar diminuir ao máximo pra vocês, mas é uma história de amor, né? Americana, que poucos conhecem, e pra quem não, e pra quem teve interesse de conhecer um pouco mais dessa história. O filme que eu me baseei pra falar aqui pra vocês, né? É o filme da Kalpani Adas, que ela ajudou a escrever, que ela elaborou, né? Se chama Soldier Girls, né? Soldier Girls, acho que é assim que se fala, que é a garota do soldado, né? Se vocês colocarem a garota do soldado no YouTube, vocês vão conseguir assistir o filme, né? Que foi protagonizado pelo grandioso ator Lippens, né? Esse ator é incrível, ele que fez a Kalpani Adas e fez, sabe, maravilhosamente bem. Então, quem quiser assistir, pode assistir, mas é um filme recomendado para maiores de 16 anos, né? Então, crianças, não assistam, por favor. É isso, gente. É um vídeo que eu quero trazer aqui uma vez por mês pra vocês e eu fiquei muito feliz de estar contando essa história dessa mulher maravilhosa pra vocês. Kisses e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!